Hoje eu vou mostrar pra vocês esse casaco de lã, tá? Ele é todo de lã batida da Malise, com esse recorte apaixonante dessa trama em xadrez preto e branco. Então, ele é um casaco mais alongado, ele vai acima do joelho, ele tem o shape mais acenturado, ele tem os bolsinhos na lateral, atrás também, olha, ele tem um corte mais acenturado, tá? Na parte da frente, então, ele tem essa lapela que protege, tem um botãozinho embaixo, botãozinho em cima, e ele tem o zíper na parte frontal, tá? É uma peça de excelente acabamento, modelagem perfeita no corpo, e eu quero chamar atenção pros detalhes do recorte dessa modelagem. Como ele tem esse recorte, então, bem na cintura, ele deixa, ele dá a impressão do teu corpo ficar mais acenturado, e mais ele alonga o corpo, e ele faz esse mesmo detalhe aqui no punho, que esse toque, esse detalhe, esse recorte faz toda a diferença na modelagem dele, né? E assim, o xadrez preto e branco, você usa sempre e com tudo. Então, é uma peça quentinha, estilosa, leve, uma peça, assim, perfeita pra curtir os dias de inverno.